Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite! Brasil! A partir de agora o jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Edição de... Sexta-feira, 19 de junho de 2020, vamos ao lancheço. Paulo Marinho diz que celular de bebê-ano vai aparecer na hora certa. Bolsonaro envia ministros a São Paulo para reunião com Alexandre de Moraes. A imunidade de pessoas sem coronavírus pode ser mais fraca, aponta o estudo. Já chorei muito com assédios cruéis na internet, revela a Denise Dias. Você vai saber a respeito das formas de assédio que ela sofreu e que ela sofre nas redes sociais. Ela que é dona de uma página de conteúdo adulto na internet. Na coluna de Fábio Oliveira, o jornal André Amorim, o Globo proíbe filho Chico Anísio de usar em personagens do pai. Após o acidente de moto, o candidato ao Miss Bumbum perde um braço. Angela Robô pede ajuda financeira nas redes sociais e diz, estou passando dificuldade. Na coluna no WhatsApp, o programa Vale Gás está com inscrições abertas em site no WhatsApp. E ainda, 1720, 1820, 1920 e 2020. A cada 100 anos exatamente, uma pandemia assola a humanidade. Estas duas notícias, citadas por mim, vão ser desmentidas logo mais ao longo do jornal André Amorim. Dentro do Notizap. Dentro da coluna do Notizap. E você? Já deu seu like esperto hoje? Não? Dê seu like bem espertinho, pra você me prestigiar. Pra você prestigiar este vídeo do canal André Amorim. E quem sabe eu não apareça, eu não fique mais visualizado entre os vídeos do YouTube e também nas redes sociais. Quem sabe? Hã? E mais? Já se inscreveu neste canal? Não se inscreveu? Se inscreva no meu canal. Aí ó, o endereço aí pra você. É André Luiz Alves de Amorim. André Luiz Alves de Amorim. Meu Luiz é com S. A gente sabe. E meu Amorim é com M de mamãe. Tá bom? Este é meu canal no YouTube. Ao qual eu envio os vídeos do jornal André Amorim. E alguns outros vídeos. Geralmente com a minha cara. E além disso, faz o seguinte. Faz o seguinte. Ativa o sininho. Blim, 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 blim. Pra ativar as notificações. Ativa o sininho. Tá certo? Pra você receber as notificações do meu jornal. Ou então as notificações dos meus vídeos. Tá certo? E é isso aí. É isso aí. Vida que segue. As notícias, por favor. Paulo Marinho diz que o celular de Bebiano vai aparecer na hora certa. O empresário participou de live promovida pelo Jornal Dia. O pré-candidato à prefeitura do Rio pelo PSDB, o empresário Paulo Marinho, afirmou em live exclusivo do Jornal Dia, nesta sexta-feira, que o celular de Gustavo Bebiano, ex-ministro Jair Bolsonaro, que morreu após um infarto em março, vai aparecer na hora certa. Paulo participou ativamente da campanha presidencial de Bolsonaro, mas depois se afastou. Sobre sua entrada para concorrer ao cargo no município, o empresário disse que nunca fez parte dos seus planos. Nunca fez parte dos meus planos pessoais, disse explicando que o candidato seria seu amigo Gustavo Bebiano, morto de infarte, aos 54 anos, no começo do ano. Convocado por lideranças do PSDB, Paulo aceitou o desafio de substituir quem chamou de quase um irmão que amava o Rio e estava preparado para a missão, disse. Há cerca de um mês, deu entrevista à Folha de São Paulo sobre a pressão do governo Bolsonaro para interferir na Polícia Federal. Marinho disse ainda ao jornal que Flávio Bolsonaro o procurou depois do segundo turno e disse que teve conhecimento prévio da Operação Furno da Onça, que atingiria a vermelha de queirais funcionários de seu gabinete e que investigava a rachadinha quando parte do salário de um funcionário de um gabinete é entregue a um parlamentar. Morte de Bebiano Gustavo Bebiano foi vítima de um infarte agudo do miocárdio, segundo a Polícia Civil do Rio, com base em informações do Instituto Médico Legal, IML. Bebiano morreu em Teresópolis, na região serrana, dentro de casa. O acidente ocorreu após o ex-ministro ter se sentido mal. Ele, advogado, caiu no banheiro e ficou alguns minutos apagado antes de receber o atendimento. Aos 56 anos, Bebiano mantinha uma vida saudável, apesar de ter mudado a rotina nos últimos tempos. Segundo amigo e aliado político Paulo Marinho, estava expressado, ele preparava candidatura à prefeitura do Rio pelo PSDB, partido ao qual se filiou em dezembro do ano passado. Bolsonaro envia ministros a São Paulo para a reunião com Alexandre de Moraes. A exoneração de Abraham Weintraub, que chamou o magistrado da corte de vagabundos, foi considerada um gesto político do presidente. Um dia após desligar o seu ministro da Educação, Abraham Weintraub, o presidente Jair Bolsonaro enviou emissais a São Paulo para uma reunião com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. A exoneração de Weintraub, que chamou o magistrado da corte de vagabundos, foi considerada um gesto político do presidente em busca de uma trégua com o magistrado da corte. Os ministros Jorge Oliveira, da Secretaria Geral da Presidência, Andra Mendonça, da Justiça e Segurança Pública, e José Livimelo do Amaral Júnior, da Advocacia Geral da União, tiveram um encontro com Moraes na capital paulistana, ou melhor, na capital paulista, na tarde desta sexta-feira. A reunião, segundo apoiou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estadão, foi costurada com Bolsonaro em uma estratégia de busca por interlocução do chefe do Executivo com o Supremo. Moraes é responsável por dois inquéritos na SPF que investigam o aliaço do presidente e preocupam o Palácio do Planalto. Um deles é o inquérito das fake news, que apoiou ameaças contra o Judiciário e outras instituições. A investigação me viu o chamado Gabinete do Ódio, grupo de assessores da presidência, comandado pelo vereador Carlos Bolsonaro dos republicanos do Rio de Janeiro. A existência desse núcleo foi revelada pelo Estadão no ano passado. Entre as decisões de Moraes que incomodaram o Palácio do Planalto está a quebra de sigilo bancário e fiscal de empresários bolsonaristas. O ministro apontou indícios de que o grupo atua de maneira velada, financiando a disseminação de fake news e conteúdo de ódio contra integrantes da SPF e outras instituições. As provas deste inquérito poderão ser usadas em ação do criminal superior eleitoral, TSE, que apoia irregularidades na campanha eleitoral de 2018 e que pode resultar na cassação da chapa de Bolsonaro e do vice Hamilton Mourão. Outro inquérito nas mãos de Moraes tem como foco a organização de atos antidemocráticos. Neste processo, dez deputados e um senador, todos bolsonaristas, tiveram em sigilo bancário quebrados no dia 27 de maio. O ministro do STF também é relator de uma ação que questiona a revogação de portarias sobre o rastreamento de armas e munições, caso revelado pelo Estadão. Não é a primeira vez que Bolsonaro enviou um emissário para tentar restabelecer pontes como Moraes. No início do mês, o ministro da Defesa, general Fernando da Zé Vila e Silva, também esteve em São Paulo para ser único magistrado. Diante das investigações cercando o Planalto, Bolsonaro procurou, nos últimos dias, uma ponte com a SPF. Na última quarta-feira, de 2017, esteve ao lado do presidente do Supremo, Dias Toffoli, na posse do ministro das Comunicações, Fábio Faria. Na ocasião, o chefe do Planalto baixou um tom nas críticas ao SPF, mas afirmou que é preciso fazer valer os valores da democracia, mesmo que alguns não concordem com artigos da Constituição. Pela agenda dos ministros do governo que foram a São Paulo, o encontro com Moraes foi agendado para discutir processos que interessam ao governo tramitando no SPF. As condições da decisão sobre a Raposa Serra do Sol, os prejuízos alegados pelo setor sul-calcoleiro, com a fixação dos preços no setor, com o bloqueio de bens decidido pelo Tribunal de Contas da União, TCU, e a ação que questiona as portarias do rasgueamento de armas e munições. imunidade de pessoas sem coronavírus pode ser mais fraca, aponta o estudo. Pesquisa descreve no plano imunológico e clínico o caso de 37 pessoas sem sintomas, cuja infecção foi diagnosticada por um teste biológico nasofaríngeo. França, pessoas infectadas pelo novo coronavírus que não desenvolveram sintomas da doença podem ter uma resposta imunológica mais fraca do que aquelas que adoeceram, que é o meu caso, ou que foi o meu caso. Sugeram pesquisadores chineses na revista Nature Medicine. Os pesquisadores alertam, portanto, sobre os riscos da implementação de passaportes de imunidade que garantam a proteção de seus titulares contra a doença. O estudo descreve no plano imunológico e clínico o caso de 37 pessoas sem sintomas, cuja infecção foi diagnosticada por um teste biológico nasofaríngeo no estrito de Lansu, no município de Conquim, sudoeste da China, antes de 10 de abril de 2020. Entre os 37 pacientes assintomáticos identificados em um grupo de 178 pessoas infectadas com o novo coronavírus, 22 eram mulheres e 15 homens com idades entre 8 e 75 anos, cuja idade média é 41 anos. O autor Ailong Hua da Universidade Médica de Chongqing e seus colegas descobriram que esses pacientes isolados no hospital tiveram uma duração média de inscrição viral de 19 dias em comparação com 14 dias em 37 pacientes que apresentavam sintomas febre, tosse e dificuldades respiratuais. Essa duração de inscrição ou essa duração da inscrição não significa, portanto, que eles possam contagiar outras pessoas, o que ainda precisa ser avaliado, segundo os autores. Oito semanas após a auto-hospitalar, os niveis de anticorpos neutralizantes, que a priori dão imunidade ao vírus, diminuíram 81,1% nos pacientes sem sintomas em comparação com 62,2% nos pacientes com sintomas. Para explicar melhor a resposta imune, os pesquisadores mediram algumas substâncias, citocinas e quimiocinas no sangue e observaram seus baixos níveis em pacientes assintomáticos, mostrando uma resposta anti-inflamatória reduzida. Esses dados, bem como análises anteriores de anticorpos neutralizantes, destacam os riscos potenciais do uso de passaportes de imunidade e, portanto, eles defendem a aplicação continuada de medidas preventivas comuns de saúde. Já chorei muito com assédios cruéis na internet, é pela Denise Dias. Sempre sexy e dono de sua própria página de conteúdo adulto, a atriz falou sobre as diversas formas de assédio e julgamentos que sofre nas redes sociais. Já chorei muito e perdi muitas notícias por causa do preconceito e julgamentos que sofri na internet. Sobre as séries, então, alguns chegaram a ser cruéis ou alguns chegam a ser cruéis e podem fazer uma mulher se sentir menosprezada. Hoje me posiciono e não sofro mais. Sei bem do meu valor e no que acredito. A internet não pode se valer do animado para ofender, criticar, julgar e assediar livremente as pessoas. Isso depende de nós, do nosso posicionamento e saúde mental para saber que só nós sabemos quem realmente somos e do que somos capazes. Hoje em dia, nada tira a minha paz nem a abala minha consciência. Meus posts continuam sendo focados em dar voz às mulheres e buscar espaço para nossa liberdade de expressão, seja ela sexy ou não, diz. Globo proíbe filho Chico Anísio de usar em personagens do pai. Segundo Niso Neto, antes de morrer, o Moísse assinou um contrato com a emissora. Chico Anísio morreu em 23 de março de 2012 aos 80 anos de idade e deixou um legado com mais de 209 personagens que até hoje é referência para comediantes e fãs. E esse legado de fato está com quem? Niso Neto, um dos filhos do Moísse, revelou em entrevista ao canal Lisa Leve Souta da jornalista Elisa Gomes que nasceu homem e hoje é mulher, é jornalista transexo, que o pai assinou um contrato passando todos os direitos de seus personagens à emissora dos Marinhos. Ele assinou um contrato que tinha uma cláusula dizendo que os personagens pertenciam à Globo. Aliás, a Lisa Gomes atualmente tem um canal no YouTube chamado Lisa Leve Souta e trabalha na equipe do TV Fama da Rede TV cujo programa é apresentado pelo Nelson Rubens. Mas voltando ao Chico Anísio, Niso tem vários projetos homenageando seu pai, mas se quiser usar os personagens do pai terá que pedir a autorização da Globo. O ator já havia dito com todas as letras em entrevistas que a Globo ferrou o pai dele ao ser questionado sobre essa declaração. Niso Neto explicou Falei no sentido de autoestima porque ele foi um cara que fez mercadoria na Globo. Ele foi daquele que topou, vestiu a camisa e esteve no topo e foi muito importante para a história da Globo. Mas com a mudança de gestão de quando o bando saiu foi muito difícil. Essa época foi terrível. Ele tinha carta branca para fazer tudo que ele queria com o Boni e aí depois mudou tudo. E lembrou-se indignado de quando o pai foi deixado de lado pela emissora um cara como ele ficar a GAD e ter feito o que ele fez. Após o acidente de carro o candidato ao Miss Bumbum perde um braço. Suelen Nóbrega competiu no concurso em 2018 e representou o estado da Paraíba. No começo do mês Suelen Nóbrega que competiu no concurso de Miss Bumbum em 2018 sofreu um acidente morto. Conforme divulgado pelo concurso recente a ex-candidata que estava andando de moto na cidade de Patos na Paraíba quando se acidentou e acabou tendo de amputar no braço. A modelo está hospitalizada e o concurso pediu doações de sangue em nome da Paraibana. Força e pensamento positivo para Suelen Nóbrega pedindo que pessoas possam doar sangue para o hospital da cidade. A ajuda é muito válida nesse momento diz o comunicado oficial. Suelen representou o estado da Paraíba no Miss Bumbum em 2018 ano da última edição brasileira do concurso. Ela tem 36 anos de idade e é mãe de 3 filhos. Programa Vale Gás está com inscrições abertas em sites no WhatsApp. O governo federal abriu as inscrições para o Programa Vale Gás Para você concorrer ao benefício é preciso entrar em um site e compartilhar um link com amigos no WhatsApp. Antes da Covid-19 virar uma pandemia informações falsas sobre benefícios do governo já se espalhavam na internet. Nesse contexto desmentimos uma mensagem que falava sobre um auxílio do governo federal para quem entrasse em um site e compartilhasse um link com amigos no WhatsApp. A pandemia chegou o boato se modificou viralizou e cá estamos para desmentir. Desta vez a mensagem fala que o programa é um tal de Vale Gás. As condições para concorrer ao benefício são as mesmas. Entra em um site preencher dados e compartilhar um link com amigos no WhatsApp. Confira a mensagem que circula no aplicativo e o conteúdo do site. Na versão que vimos é uma página chamada inscrição.valetraço.gás.com mensagem no WhatsApp antecipe-se já estão abertas em sua cidade as inscrições para o programa Vale Gás. Para descobrir se você tem direito ao benefício de R$70 a R$210 acesse o site aí o site eu já citei aqui é uma inscrição com valetraço.gás.com Texto no site Programa Vale Gás doação cesta básica informe o seu estado selecione um estado selecione sua cidade selecione uma cidade seu nome completo informe o seu nome cadastrar benefício disponível Vale Gás mensal de R$161 inscrições até 20 de junho de 2020 solicitar benefício para solicitar a liberação de seu Vale Gás mensal compartilhe agora esta informação com seus familiares e contatos no WhatsApp vem cá né quando eles moram demais o Santos confia é ou não é Programa Vale Gás está com inscrições abertas em sites no WhatsApp muita gente saiu compartilhando a mensagem por aí na esperança de ganhar o tal Vale Gás mas será mesmo que a mensagem em questão é real? é claro que não como falamos desmentimos uma mensagem muito parecida com essa antes da pandemia como a explicação de outrora vale para agora leia ou melhor na verdade confira o que escrevemos esta mensagem nada mais é do que um exemplo de um velho golpe que sempre circulou no WhatsApp acontece assim na mensagem chamativa aparece um aplicativo e o usuário é incitado a responder algumas perguntas e compartilhar um link com amigos mesmo que você siga todos os passos nada acontece o vídeo mostra inclusive que esse tipo de golpe de benefício do governo é bem comum só para se ter certeza de que a história é falsa vamos buscar por mais detalhes sobre o tal auxílio no site do Ministério da Cidadania como era se esperar nada encontramos sobre compartilhar no WhatsApp o auxílio gás era um programa social que assim como Bolsa Escola que foi alvo de outro boato desmentido no boato.org vigente até 2001 em 2002 esses programas sociais se uniram para dar origem ao Bolsa Família na verdade 2003 né é quando o Lula assumiu a presidência da república resumindo seja como Vale Gás ou como Auxílio Gás o fato é de que a mensagem que pede que você compartilhe um link no WhatsApp para ter acesso a um programa do governo federal é falsa não passa de mais um boato que circula na internet 1720 1820 1920 e 2020 a cada 100 anos exatamente uma pandemia assola a humanidade pandemias são ciclos centenários que acometem a humanidade exatamente a cada 100 anos desde 1320 em 1720 ocorreu a peste negra em 1820 ocorreu o cólera em 1920 ocorreu a gripe asiática em 2020 ocorreu o coronavírus se você acha que as histórias sobre coisas milagrosas da covid-19 foi uma única coisa que nos deu dor de cabeça em 2020 está bastante enganado os textos envolvendo histórias da conspiração também tiveram sua posição de destaque dentro do mundo das fake news nessa pandemia e teve assunto para todos os gostos começou com uma história sobre o novo coronavírus ter sido criada em laboratório e liberado propositalmente pela China depois vieram as publicações sobre a China supostamente ter feito tudo isso apenas para quebrar a economia mundial mais recentemente vimos textos sobre livros e programas que têm previsto o surto da covid-19 e agora o negócio foi ainda mais longe nos últimos dias uma história que indicava que uma pandemia assola a humanidade a cada 100 anos ganhou força na internet de acordo com o texto o ciclo viria acontecendo desde 1320 com a peste bubônica e se repetindo religiosamente de século em século ainda segundo a publicação o último surto teria acontecido em 1920 com a gripe espanhola confira são duas versões a primeira a propósito do coronavírus da sua perigosidade e consequentes possibilidades de destruição lembremos as seguintes datas 1.320 peste bubônica 1.420 peste negra 1.520 império azteca morre de varíola 1.620 surto de moléstia contagiosa passageiros do Mayflower 1.720 praga de Marsella 1.820 epidemia de cólera 1.920 gripe espanhola 2.020 coronavírus versão 2 o ano 20 de todo o século é amaldiçoado 1.520 varíola 56 milhões de mortos 1.620 amolecha 6 milhões de mortos 1.720 peste negra 223 mil mortos 1.820 cólera 973 mil mortos 1.920 gripe espanhola 2,6 milhões de mortos 2.020 coronavírus carregando acredita na coincidência prepare-se lave as mãos frequentemente se tiver de sair use a máscara e cumpra com o distanciamento social 1.720 1.820 1.920 e 2.020 a cada 100 anos exatamente uma pandemia assola a humanidade a suposta informação viralizou nas redes sociais especialmente pela sua característica de curiosidade mas será que essa história de que uma pandemia assola a humanidade a cada século é verdade? a resposta é não vamos aos passos para começar a história a publicação segue aquele velho roteiro de fake news na internet ela é vaga alarmista possui erro de português e não cita fontes confiáveis além disso como já dissemos anteriormente a equipe do Boasso.org desmentiu inúmeras histórias parecidas ao longo da pandemia como a que dizia que o novo coronavírus teria sido criado em laboratório em uma conspiração chinesa também a que indicava que a China teria planejado o surdo da covid-19 para quebrar a economia mundial e por fim a que apontava que os illuminati teriam infectado máscaras na China com o novo coronavírus para reduzir a população mundial como se isso não bastasse uma simples busca já coloca em xeque todas as informações apresentadas no texto apesar das pandemias citadas terem de fato ocorrido ao longo de séculos elas não começaram exatamente no início do ano 20 de cada centenário a peste negra por exemplo teve seu auge nas décadas de 1340 e 1350 e não em 1420 como sugere a publicação além disso peste bubônica e peste negra são a mesma coisa mas com nomenclatura de diferença no texto elas aparecem como coisas distintas ocasionando dois tipos de surto de diferença outro ponto que vale destaque é a afirmação de que o povo azteca teria sido dizimado por um surto de varíola de acordo com a história 2 a maior parte da população azteca teria morrido em decorrência da salmonela já a epidemia de cólera aconteceu várias vezes entre os séculos 1800 e 1900 não apenas em 1820 por fim não podemos afirmar que as pandemias aconteceram apenas uma vez por século só em 1900 tivemos 6 tipos diferentes de pandemia como sarampo a tuberculose e a AIDS ou como dizem em Portugal a sida que é a síndrome da imune deficiência adquirida em exumo a história que diz que pandemias ocorrem uma vez a cada 100 anos é falsa as informações divulgadas pela publicação estão equivocadas a peste bubônica por exemplo é a mesma coisa que a peste negra ela por sua vez teve seu auge entre 1340 e 1350 não em 1420 como mostra a publicação além disso a maior parte do império azteca foi morta em decorrência da salmonela não da varíola por fim só em 1900 tivemos diversos surtos de doenças como sarampo tuberculose e AIDS ou seja a história não passa de balela e ao de modo do jornal André Mourinho jornal cheio de notícias até o fim Angela Rorô pede ajuda financeira nas redes sociais e diz estou passando dificuldade segundo a cantora ela tentou vender umas lives por valor barato mas não houve interesse Angela Rorô uma das grandes intérpretes da MPB usou as redes sociais nesta quinta-feira para pedir ajuda financeira para os seus fãs segundo a artista ela está enfrentando dificuldades por conta da agenda paralisada pela pandemia do novo coronavírus estou passando dificuldade financeira quem quiser depositar apenas 10 reais eu agradeço saúde a todos escreveu a cantora que ainda compartilhou seus dados bancários na imagem ainda de acordo com Angela ela tentou vender umas lives com um valor barato mas ninguém se entendeu só estou passando dificuldade financeira quem quiser depositar apenas 10 reais agradeço saúde a todos aí a conta da Angela Rorô você vai saber no site do jornal o dia a publicação deixou os fãs da artista preocupados triste ver uma artista do seu talento e da sua importância passar por isso comentou um estamos com você Angela farei o possível diz o outro ah se você quer mesmo saber então lá vai a conta da Angela Rorô é a seguinte para você depositar no mínimo 10 reais a conta da Angela Rorô é a seguinte o nome completo da artista é Angela Maria Diniz Gonçalves lembrando Gonçalves com S não é com cedilha não é com S Banco Itaú Agência 9281 repetindo Banco Itaú Agência 9281 conta corrente 03945 dígito 4 repetindo a conta corrente da Angela Rorô 03945 dígito 4 e o CPF da cantora é 625 962 507 traço 30 repetindo o CPF 625 962 507 traço 30 tá bom fechou muito obrigado pela companhia e pela audiência esta foi mais uma edição do jornal André Morim edição de sexta-feira 19 de junho de 2020 fica por aqui um super beijo bem gostoso para vocês um forte abraço e até a edição de sábado se os anjos do Senhor permitirem e se Deus quiser tá bom tchau pessoal agência que ficou aqui melhor dia da vida de vocês abençoados e abençoadas a cobertura genical com vocês viu assim é água pai fui e se Deus quiser beijo tchau 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 E aí